Se você se acha a linda do Instagram só porque tem milhões de seguidores, esqueça todas as curtidas que você já recebeu nas suas fotos, porque com certeza você tem errado em todos os seus registros. A partir da aula dessa mulher, você vai aprender que nenhum preto e branco pode salvar uma foto ruim, sem foco e tirada com flash. Entra, Zé Clis, vamos falar sobre fotografia e coordenação. Oi, vou vir ao nosso sofá, que não é o da Hebe, é melhor que ele. Ah, com certeza. A gente quer saber, obviamente, de onde que surgiu a tua paixão por fotografia. Até para a galera que está chegando, imagina, descobriu uma Zé Clis aqui no curso. Bom, minha paixão é pelo discurso da fotografia. Quando eu fui fazer jornalismo, há poucos anos atrás, eu, na verdade, tinha paixão pela escrita. E na minha primeira aula de fotojornalismo, descobri que a fotografia, ela podia expressar muito mais do que a minha palavra. Não é muito, assim, aquela história, né? Uma fotografia vale mais do que mil palavras, não é bem por aí, mas é uma linguagem muito forte, é uma linguagem muito poderosa. E eu fui muito impactada por uma fotografia, que é a fotografia do Nick Uth, que é a menina queimada por napalm na Guerra do Vietnã, que transformou a história, que deu início ao fim da Guerra do Vietnã. Então, esse poder da fotografia me impressiona. E eu acho que é uma linguagem fantástica. Então, por isso, minha paixão pela fotografia. Tá, você acha que a fotografia, ela é tão clássica que ela não se rende ao moderno, assim? Porque eu acho que, no primeiro ano, quando eu estava aqui, eu tive aula de fotografia, fotografia. Só que hoje a gente usa celular, a gente está na rua, está com o celular, tira uma foto, passa com o preço do banco, já acha que está chique, está tudo maravilhoso. Eu queria saber qual é a tua opinião em relação a isso. Como que você vê essa relação da fotografia clássica com a moderna? Tá, quando a gente pensa na fotografia clássica, a gente tem a fotografia, fotografia mesmo, né? O que eu quero dizer com isso, né? Tudo o resto pode ser imagem. Então, a gente tem que pensar muito nessas duas questões. Uma fotografia que você tira com o teu celular, uma imagem que você faz com o teu celular e põe lá um filtro, aquilo já deixa de ser exatamente a fotografia. Ela é uma imagem que você construiu a partir de uma fotografia. Então, a fotografia clássica é realmente a fotografia pura. É a fotografia que trabalha com os elementos clássicos dela, luz e sombra, enfim, o acontecimento, aquilo que está aqui, eu estou registrando. Aproveitando a luz, ou mexendo um pouquinho a luz, ou, enfim, trabalhando os elementos dessa imagem, mas essa é a fotografia, o restante é a imagem. E acho que é aí que as pessoas se confundem. As pessoas dizem, ah, eu sou um grande fotógrafo. Não, você faz boas imagens, mas não um grande fotógrafo, né? Não tem como negar que essa fotografia clássica, ela contribuiu muito para o jornalismo. Mas hoje, com essa época de tecnologia e tal, como que você vê as imagens contribuindo para o jornalismo hoje? Veja, a gente, é claro que toda imagem também tem uma linguagem. Sim. Então, a partir do momento em que ela expressa algo que seja interessante, ou expressa algo que seja, um relato que seja verídico, a gente pode fazer proveito dela para o jornalismo, não há dúvida alguma. Agora, os grandes relatos fotográficos, as reportagens fotográficas, aquilo que vai ser realmente transformador, em geral, elas são fotografias, que você está chamando de clássica, mas elas são fotografias do cotidiano, do dia a dia. Não sei se vocês vão lembrar daquela ocasião lá dos professores. Tem uma fotografia de um sujeito chamado Daniel Castelano, que tem uma professora de joelhos na frente de um pelotão da polícia. Depois ela está correndo, ela corre e tem o pelotão atrás dela. É uma fotografia muito clássica, é uma fotografia, vamos usar clássica, mas é uma fotografia muito forte, muito impactante. Então, isso é fotojornalismo de verdade. Uma regra dos textos bem usada numa foto de celular se salva? Se salva, se salva. Na verdade, o que faz o grande fotógrafo não é exatamente o aparato, não é eu ter uma Nikon, uma Canon e mil lentes. Às vezes, a gente tem grandes fotografias no celular. O grande problema da fotografia é a credibilidade, porque hoje, no celular, a gente pode transformar um monte de coisa. Então, para o fotojornalismo, especificamente, a gente precisa ter uma fotografia que tenha credibilidade. Então, o sujeito tem que ter credibilidade, o suporte daquela fotografia tem que ter credibilidade. Uma fotografia no meu Facebook ou uma fotografia no New York Times, claro que elas têm credibilidade diferente. Então, é um pouco por aí. E novidades para o curso? Novidades para o curso? Sim. Ah, e a coordenação vai estar mais perto agora? Onde vai ficar? Então, vou ter duas salas. Mas uma das salas vai estar ali do lado da Rede Teia, aqui no bloco azul, ali do outro lado. Sério? Então, isso vai ser, acho que, uma grande novidade, vai ser legal. Essa seria a grande novidade do... É, no momento, é. E eu acho que um grande ganho para a gente vai ser o núcleo, né? Que a Ana já... Adorei saber disso. Falou, né? Acho que vai ser um trabalho bem bacana. E esse ano, a gente tem o Intercom, né? Intercom 2017, nacional, aqui, 5 mil pessoas do Brasil, da América Latina. Sim. Então, acho que vai ser um grande, um grande ano para o nosso curso. Fotografia no segundo e terceiro ano é impossível? É, não, a matriz curricular não vai mudar. Então, é. Ok, vamos fazer um jogo rápido aqui, porque acho que o meu tempo já acabou, mas dá para a gente fazer um... Ai. Uma boa foto. Uma boa foto? Sim. Que conte uma boa história. Um fotógrafo. Olha, Henrique Cartier-Bresson. Né? Clássico, por clássico, por clássico, Henrique Cartier-Bresson. Um filme. Um filme. Fotografia tem relação com filme também, né? Tem, claro, claro. Eu gosto muito do filme Sonhos, do Akira Kurosawa. Eu acho que nem muita gente assistiu, mas eu acho que ele é um filme muito interessante para quem gosta de fotografia. Jornalismo? Jornalismo? Ah, jornalismo é vida, né? Jornalismo é importante. Por favor, um jornalismo justo, né? Não tem como a gente sobreviver sem ele. E a Zacris Coordenadora? Zacris Coordenadora? Sim. Ai, cansada. Mas acho que é... Mais amor, por favor, né? Sim. Acho que por aí. Mais amor, mais concentração. Vamos pôr foco aí e vamos trabalhar. Um pouco mais de paciência. Isso. Coragem. Paciência, coragem, alegria, não é? Sim, força. Sorria e entra amor. Exatamente. Arrasou, a gente conversou com a Zacris, nossa coordenadora. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. 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 E aí